Gente, eu fiquei um dia aqui em parque e já quei meu nariz e minha testa tá vermelha, se liga. Dá pra ver, véi? Dá pra ver, será? É isso que dá, se é um leite. Agora eu não sou mais leite, agora eu sou um... Nesquik. E olha quem chegou! Maldinha! Também tá queimada, calma, calma, calma. E ele fica bronzeado, mano, mó raiva, ele não fica vermelho, ele fica moreno. Eu não gravei muito snap hoje, me perdoem, mano, foi mó correria aqui, a gente sai de um balão pra ir no parque no mesmo dia, mas foi muito gostoso. E foi isso, agora a gente vai jantar, tomar banho e dormir, porque a gente acordou 4 horas da manhã pra ir no balão, então, tipo, tô cansada. Bom dia, Orlando! Ui, também sou que tinha deixado aqui você também, olha. Mano, eu vou comer e vou pra casa, não é romântica, não tem jeito do show mesmo. Gente, olha como eu tô me sentindo chique, vou explicar pra vocês. Olha isso aqui, a minha mão de compras... Ai, não dá pra ver. A da Amanda, gente. Ai, que isso? Muito americanas. E ainda mais, a gente tava com um sorvetinho ragandás na mão aqui, que no Brasil é uns 30 reais, aqui é tipo 3 dólares. Ah, meu, desculpa. Eu nem sei se falar me sentindo faz sentido, né? Eu falei me sentindo. Não, me sentindo tá certo. Ok. Me achando mesmo, tô me achando mesmo. Felicidade no olhar de quem achou o Sigma. Aí eu comprei um tênis da Adidas, depois eu mostro. Um tênis da Adidas, depois eu mostro.